A lista de aprovados da pré-seleção do Fies já foi divulgada. Os resultados do Fundo de Financiamento Estudantil 2021 foram divulgados na quarta-feira e estão disponíveis no site do programa. Para garantir o benefício, os candidatos pré-aprovados deverão complementar a inscrição até o dia 5 de fevereiro. Segundo o Ministério da Educação, serão disponibilizados 500 milhões de reais para as bolsas de financiamento estudantil no primeiro semestre. O Fies concede aos candidatos um financiamento das mensalidades de instituições privadas de ensino. Neste ano, por causa do adiamento do Enem 2020, o programa utilizou as notas das edições da prova de 2010 até o ano de 2019, no momento em que foi selecionar os participantes. Atualmente, o Fies tem duas categorias. A primeira oferece vagas com juros zero para estudantes com renda mensal familiar de 1 a 3 salários mínimos. A segunda, chamada PFIES, é operada por bancos privados, tem juros variáveis e é direcionada a alunos com renda mensal familiar de até 5 salários mínimos.